MÚSICA 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 Natoia Xalop entrou pra morra toda A frente não chãoçou só quando a união desabou Onde esse fluxo não libera a lista Que em capitalista a Ucrânia transformou Natoia Xalop entrou pra morra toda Não pra qualquer parada nem que possa lucrar Sentindo fome, aperta a barriga Em mocita, liga, é comprada na ceia Quara com aquário, era comunista Dirigista, linguista, educada, igualdade militar Agora vendo ideologias Engarrafadas desse meu corpinho Longilíneo e angular Na taxa louca, entrou com a corra toda E deslanchou de sola quando a união desabou Ontem esse fluxo na liberalista Que em capitalista a Ucrânia transformou Na taxa dona, viva intoxicada Toma qualquer parada em que possa alustrar Sentindo fome, aperta a barriga Em mocita, liga, é comprada na ceia Quara com aquário, era comunista Dirigista, linguista, educada, igualdade militar Agora vendo ideologias Engarrafadas desse meu corpinho Longilíneo e angular Porque música de comunista é mal-assombro